É uma oportunidade para outras pessoas pegarem, isso, colocar a lezeira na cabeça, isso. Muita coisa boa vai acontecer aqui hoje, muita atração, muitos roteios, muitos prêmios, esse evento que é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Alumínio, Presidente Antônio Piacentino Bimbão, também o Secretário-Geral Arnaldo, o Som e também toda a organização desse evento da PauliSom. Um abraço também ao Hélio Fogueteiro, nosso amigo Hélio Fogueteiro, caprichando aqui conosco no evento. Um abraço ao pessoal da equipe de segurança, o pessoal do Cláudio, o pessoal também da Montelione conosco aqui, concessionária Honda de São Roque aqui conosco nesse evento, participando ativamente desta festa do trabalhador. Também a Ferrivel, que é a concessionária Ford de Sorocaba. Um grande abraço ao pessoal da Ferrivel conosco nesse evento realizado aqui na cidade de Alumínio. Também o Miguel da Filmagem, um grande abraço ao Miguel da Filmagem. Um abraço também ao pessoal do Jornal da Economia, até aí meu amigo Xang, né, o Vinícius, gravando tudo em vídeo pra você também que vai conferir na tela do J.E. Um abração a toda a imprensa presente, enfim, a você que faz parte dessa festa de alumínio, essa grande festa do dia do trabalho, do dia do trabalhador. Daqui a pouquinho vamos curtir também aí um show super bacana com essa meninada aqui já no palco, né? Um show super legal, super especial. Deixa eu ver aqui o nome dos meninos. Tem aqui o nome. Ah, é Fire Hands. Fire Hands, daqui a pouquinho a banda Fire Hands se apresentando. Aliás, a banda Fire Hands que faz um trabalho bacana, um trabalho social, visitando asilos, crianças carentes. É uma banda de Sorocaba que realiza um trabalho muito especial, as crianças carentes, asilos, enfim, pessoas que precisam de música, que precisam de alegria pra curtir aí um pouco mais da vida, tá certo? E você vai recebendo gringos, presentes aqui do sindicato, recebendo aí presentes especiais nessa festa do dia do trabalho, do dia do trabalhador. Ao nosso lado aqui, o Arnaldo do sindicato, ele que é o secretário-geral também, mais uma vez, trazendo a sua fala, a sua palavra, a sua alegria. Afinal de contas, hoje é dia do trabalhador, é dia de grande festa, dia de muita emoção pra todos vocês. Tá aí também o pessoal da Montilione, um grande abraço a Montilione conosco, a Ronda de São Roque, conosco nessa festa. E o Arnaldo tem um recado especial, sempre trazendo aí a sua alegria aqui na cidade de Alumínio. Vamos, Arnaldo. Pessoal, a Montilione ainda é grande parceira nossa, além da força sindical, a Montilione também tá oferecendo a vocês, eles tão fazendo um sorteio lá, preencher a ficha, eles estarão sorteando capacetes, troca de óleo, desconto e revisão. Pra isso vocês precisam preencher o cupom. Aqueles que tem moto, quer fazer essa revisão, participar, tá ali, ó. Ali o pessoal da Montilione, tão ali que é o cupom, para que possam vocês participar do sorteio de capacetes, troca de óleo, desconto e revisão das suas motos. Um, dois, som, teste, som, um, dois. Eu aproveito pra agradecer também. Antônio Piacentino, conhecido Bimbão, fazendo esta grande festa pra você, trabalhador, você trabalhadora, você que luta de sol a sol, você que batalha dia a dia, e que hoje vem curtir essa festa com sorteios, com premiações, com shows, e é claro, com muita coisa boa aqui no palco, na cidade de Alumínio. Obrigado a você, que vem nessa festa, você de toda a região, tem muita gente também vindo das cidades vizinhas, de São Roque, de Mairique, enfim, de Alumínio, muitas pessoas curtindo esse evento. Obrigado pela sua presença, aproveite bastante, porque aqui tem muita atração, tem muita coisa legal, e já já também solteios pra você, tá bom? A banda Fire Hands se preparando. E obrigado a você, que está conosco, curtindo esse evento, você que está passeando aqui pelo recinto, você que está curtindo um pouco mais a festa, já já aqui no palco, a banda Fire Hands se apresentando conosco, e já já também os sorteios que iremos realizar aqui na festa do trabalhador. Obrigado pela sua presença, vamos curtir daqui a pouquinho a banda Fire Hands. A banda Fire Hands se apresentando conosco, Eu tô sentendo o que me deixa ao seu, E o jeito perigoso de me convidar, Eu tenho o que é o gostoso de me avançar, Tudo se perde, se transforma, tudo se vê, Eu vou fazer de você, tá, e me encontra a você, O tempo já não passa, só nunca vai atrás, E pego essa estrada, não aguento mais. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Passa o dia, passa a noite, ou trouxe apaixona, Tô listor, e me deixo carro e sem meu celular, E essa page não é real, nada de fantasia, Só mesmo te amo, quando noite e dia Quando noite e dia Todo noite e dia Quando noite e dia Coração o pisto sobe sem o celular Seu cabeça não fera nada de vontade Mas eu te amo Vamos hoje em dia Vamos hoje em dia Vamos hoje em dia Foi difícil para nós Realizar essa festa A juntar toda a documentação Mas a gente agradece A Prefeitura Municipal de Alumínio A Câmara Municipal de Alumínio Por não ter arrumado problema com a festa Assim eles colaboraram Para que essa festa fosse realizada Então nós agradecemos A Prefeitura, a Câmara Municipal Todos os políticos Por ajudarem na realização dessa festa E agradecemos especialmente A Polícia Militar Da Cidade de Alumínio A Polícia Civil O Juízo da Infância e Adolescência Da Comarca de Mairique Que passou algumas responsabilidades Para o sindicato Que é proibido Menor beber bebida alcoólica Aqui ó E quem vende já sabe Que isso aí é proibido Mas a gente agradece A Juíza da Infância e Adolescência E também é o Corpo de Bombeiro Que veio aqui, vistoriou E aprovou a festa Então todo mundo que participou aqui Está colaborando conosco aí Sério Eu peço aí uma salva de pau Para as autoridades que eu falei aí Vamos lá gente Obrigado Vou passar a CBA com 3 mil Com todos os benefícios E coloca um com 900, 900 e pouco Mas o que que diz a lei Trabalhou no mesmo local Por mesmo patrão E trabalhou com a mesma tecnologia O salário é igual As empreiteiras também tem que ter o mesmo salário Mas eu entrei no acordo aí com a CBA Que as empreiteiras vai até Dezembro Dezembro pode ser que não seja eu Que esteja fazendo essas negociações Pode ser que seja o companheiro Ornal O que que a gente vai fazer? Vai trabalhar com a empreiteira? Vai ter que pagar o mesmo salário Porque isso Isso daí é lei Vocês vêem na televisão Trabalho escravo no Pará No Amazonas No Mato Grosso Vocês ficam com dó da pessoa Estar dormindo aí numa casinha Só com um fogãozinho além É isso? Isso acontece aqui na cidade de alumínio Tem casa que tem 20 pessoas morando aqui dentro O cara trabalha aí 12 horas Isso daí também é trabalho escravo Aqui nós estamos numa cidade Que está perto do maior centro econômico do Brasil Que é a cidade de São Paulo Nós não podemos esquecer Que nós temos que fazer cumprir a lei E a meta agora Qual que é a nossa meta? Certo? Primalizar a fábrica E pegar todo esse pessoal Que trabalha na empreiteira E colocar pra trabalhar na CBA É isso aí que a gente tem que fazer Porque ó Pra cabaco Os operários cabacam O dinheiro do patrão aqui E alumínio Eles podem fazer a hora extra aí É Sabe como trabalhar na Tão Ó Pode fazer o que quiser aí Aí dentro da fábrica O salário é a coisa mais minúscula que tem Agora o que acontece? A luta nossa Não é contra a CBA não Porque vocês chegaram e falaram pra mim O que é a CBA? A CBA é uma data Pra cidade de alumínio Se não existisse a CBA Não existia alumínio Mas nós estamos órfãos de patrão Porque o nosso patrão O doutor Antônio Se ele estivesse aí A sala 8 já tinha saído Já estava saindo a sala 9 A sala 10 aí Certo? Ó Agora esse novo diretor da CBA Parece que ele está gostando da CBA Sabe por que que parece isso aí? Ele foi até a escola lá Dona Orina E todos os alunos Que está Concluindo o segundo grau Eles selecionaram Não sei se foi em 50 ou 40 E está recolhendo pra fazer estágio Na CBA E essa política vai continuar Então isso aí vai ser bom pra todos Vai ser bom pra todos nós Porque agora ele aprendeu a gostar da CBA Se ele aprendeu a gostar da CBA Vai parar todas essas injustiças Se tiver injustiça Nós estamos aqui pra combater O que a CBA faz de correto Nós aprovamos O que a CBA não faz de correto Hélio, Kleber, Abel, Oswaldinho E nós contamos também com o secretário-geral Que é o Arnaldo do Sinicato E o presidente Antônio Biasentinho Bimbão Essa pessoa que já esteve com você aqui na aventura Que já falou com o Nelson também Trouxe sua mensagem de fé De otimismo De alegria E de muito trabalho Aliás, o Bimbão É uma pessoa que batalha bastante Que luta bastante pelos direitos do trabalhador Ele já falou da sua luta aqui na CBA Da sua batalha dentro da CBA CBA é ele que há muitos anos Trabalha em prol da cidade de Aluíno Através da CBA E é claro Luta pelos direitos dos colegas de trabalho E também de todos aqueles Que muitas vezes se sentem injustiçados Então tá aí o Bimbão Batalhando bastante Pra que sempre a sua vitória Sera alcançada através da luta Pelos direitos do trabalhador Daqui a pouquinho Você vai continuar com mais uma banda no palco Vamos lá, passando só Como quem pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate é o abate De um louco desejo Não dá para controlar, não dá Eu lido um rádio e blá blá Sua vida burguesa é um romance Um roteiro de intrigas Um roteiro de intrigas pra Feline filmar Ah, 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 ah E aí, um aplauso a Kennedy, Dayane e Dayane. Forte para a formação do caráter saudável. Forte para a formação do caráter saudável. Fidelidade para o verdadeiro caminho da razão. Fidelidade para o verdadeiro caminho da razão. Desenvolver a persistência e o esforço. Desenvolver a persistência e o esforço. Respeitar acima de tudo. Respeitar acima de tudo. Tudo é beleza, não se sabe o que é tristeza e me alegra o coração. E a noite desce toda estrelada. Então, é lindo esse aguardo com a gauchada, bem viola e gaita-mão. E aí, um salve de palmas. Agora vem comigo. Tem que ver, neguinho. Vou testar sua coordenação. O privado vai ficar quente. Agora vem comigo. Tem que ver, neguinho. Tem que ver, neguinho. Tem que ver, neguinho. Tem que ver. Boa! Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração me pega a aceitar Nosso tempo não me esqueço de te amar O tempo basta, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, o sonho nas noites vagas pode ver Tento fingir, mas não dá pra esconder Tento fingir, mas não dá pra esconder Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tento fingir, mas não dá pra esconder Tento fingir, mas não dá pra esconder Tento fingir, mas não dá pra esconder Tô com a garganta, que é que o cheiro que a gente chama Tô com a garganta Tô com a garganta, que é que o cheiro de amor Tô com a garganta, que é que o cheiro de amor Tô com a garganta, que é que o cheiro de amor Tô com a garganta, que é que o cheiro de amor Tô com o cheiro de amor Tô com a garganta, que é que o cheiro de amor Tô com a garganta, que é que o cheiro de amor Tô com o cheiro de amor Tô com a garganta, que é que o cheiro de amor Eu não vou mais O que é que o cheiro de amor O cheiro de amor Tô com o cheiro de amor Tô com a garganta, que é que o cheiro de amor Tô com o cheiro de amor Tô com o cheiro de amor Tô com o cheiro de amor